Olá amigos, vamos acabar com as pragas em nossas plantas? Hoje nós vamos aprender a fazer um inseticida e repelente caseiro utilizando o vinagre e o detergente. Ele é excelente e vai combater e eliminar as pragas que prejudicam muito as nossas plantas. Eles são insetos minúsculos, bem pequenos, mas podem danificar muito as nossas plantas. Como os pulgões, coxonilhas, ácaros e fungos, alguns chegam até a matar a planta. Esses dois produtos que nós vamos utilizar, praticamente você tem em casa, então ele é um repelente inseticida super barato. O vinagre age como herbicida, fungicida, inseticida e repelente contra esses pequenos insetos, que danificam muito as nossas plantas. O detergente vai fixar sobre os insetos, eliminando as suas camadas de proteção. Isso vai potencializar o efeito do nosso inseticida e repelente. Suas plantas ficarão lindas e protegidas. Para meio litro de água, irei precisar de duas colheres de sopa de vinagre. Estou utilizando de maçã, mas você pode utilizar o que você tiver em sua casa. E uma colher de sopa de detergente neutro, mas também você pode utilizar o que você tiver. Vou fazer aqui duas medidas, um litro. Então vou dobrar a minha receita. Vou colocar o vinagre. As colheres bem cheias de vinagre. E agora o detergente. As colheres bem cheias também. Após colocar, vou mexer bem o nosso inseticida, para ficar bem homogênea o nosso produto. Vou aplicar aqui na minha laranjeira. Nós estamos em um período de muitas chuvas, então é muito propício a umidade, a infestação desses pequenos, minúsculos insetos. Essa é a minha laranja pera rio. Está com dois anos que eu plantei e já está produzindo. Vou aproveitar e aplicar sobre toda a planta. Vejam aqui, tem mais nessas folhas. Vou aplicar nas couves também, porque os pulgões estão atacando as minhas couves. Vou aplicar como prevenção também, as plantas infestadas você aplica três dias seguidos, à tarde de preferência, sem o sol, ok? Que pode prejudicar e ressecar, queimar um pouco as suas folhas. E vou aplicar preventivamente nas plantas sadias. Isso eu faço aproximadamente a cada 15 dias, eu faço uma pulverização nas minhas plantas. Estou aplicando também um pouquinho preventivamente nas minhas rúculas. E pode ter certeza, suas plantas ficarão lindas. Espero que tenham gostado. Inscreva-se em nosso canal, clique em gostei por favor, ativem o sininho para receber os nossos novos vídeos. Nós sempre temos ótimas dicas para você plantar. E até a próxima!